A campanha terminou, mas a preocupação com o impacto das aglomerações registradas no período eleitoral continua. Os especialistas voltam a alertar para o risco da segunda onda de casos de covid-19 em Natal e em outros municípios. Na segunda-feira, após as eleições municipais, o crescimento do número de casos de covid-19 chama a atenção e acende o sinal de alerta. Segundo o último boletim da SESAP, a Secretaria de Saúde Pública do Governo do Estado tem 83.401 casos confirmados, 39.082 casos são suspeitos, 220.280 casos descartados da doença. Óbitos confirmados são 2.640. Óbitos descartados, 672. E ainda há 385 óbitos em investigação. A taxa de transmissibilidade no Rio Grande do Norte é de 0,76. Aumentou e está crescendo. A maior taxa de transmissibilidade do Estado vem da cidade de Lagoa Salgada, 5,83. Para Rodrigo Silva, pesquisador do LAIS, o Laboratório de Inovação e Tecnologia em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, há um risco de uma nova onda de covid-19 no Estado, mas é moderado. Sempre vai existir a possibilidade de uma segunda onda, mas os números por hora, eles não mostram essa segunda onda num momento próximo. A gente não vê isso acontecendo nesse mês ou no mês seguinte, certo? Possivelmente, no início do ano, depende muito de como os números vão caminhar. Ainda segundo o Rodrigo Silva, a região oeste é a que mais preocupa. Tem 60% de ocupação dos leitos críticos de covid-19. E o Hospital Regional Taciso Maia tem 100% de ocupação dos leitos críticos. A região oeste, ela é a única região do Estado que a gente pode, de fato, falar que aconteceu uma segunda onda. Há poucas semanas, ela atingiu o mesmo patamar, a região de Mossoró ali, a região de saúde de Mossoró, né? A região do oeste, ela atingiu o mesmo patamar de números de casos que aconteceram no pico da pandemia aqui no Estado, que foi em junho. Existe uma dinâmica diferente, a maioria dos municípios está com RT alto, acima de 1, mas quando a gente olha para a região de saúde como um todo, o RT está abaixo de 1. A região metropolitana de Natal, onde concentra a maior população do Estado, e onde o risco também é muito grande, Foi exatamente em Natal onde começou a se propagar mais ainda a covid-19, no pico, no mês de junho. Mas no mês de setembro desse ano, com relação a agosto, o número de casos aumentou 60% na capital potiguar. Mas a gente vê, ao mesmo tempo, muitas pessoas nas ruas não fazendo essa parte delas, né? De proteção pessoal, de usar uma máscara, de manter a distância do próximo. Como a gente viu agora nas campanhas políticas, como a gente está vendo festas acontecendo pelo Estado, as pessoas agindo como se a doença já tivesse acabado. Infelizmente, a doença não acabou. Lembrando que a pandemia não atingiu nem 5% direito da nossa população. E se a gente for ter, de fato, se a gente acabar tendo uma segunda onda, a gente vai ter novamente problemas de fila por espera de leito. Nas ruas de Natal, algumas pessoas têm consciência do perigo e se previnem contra a volta do novo coronavírus. Principalmente, né, que eu estou grávida aí, que eu tenho mais cuidado. Todo lugar a gente vai de máscara. Passa álcool, lava as mãos, entendeu? Tem que seguir as regras. Com as concentrações maiores nas ruas, a tendência é que vai aumentar, né? Infelizmente, as pessoas não cumpriram os protocolos. Mas, principalmente agora na campanha política, a gente viu muita gente se aglomerando e a tendência natural é que vai aumentar. Mas, por outro lado, tem gente que sabe do risco, mas mesmo assim não usa máscara. Normalmente, eu não sei máscara, não vou mentir para... né? Mas eu tenho máscara, eu só não faço é usar frequentemente. Mas aí o senhor vai botar máscara? Vou botar sim. E aí E aí Obrigado.